Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vai ser um vídeo onde eu vou contar o que aconteceu no meu trabalho Mas o que aconteceu no meu trabalho não foi alguma coisa ruim, foi uma coisa boa Uma senhora me chamou de gordo Mas a senhora foi muita gente boa comigo E ela não falou assim, você tá gordo meu filho, faz dieta, faz academia, faz alguma coisa na tua vida que você vai morrer rápido Não, ela não falou assim, ela falou assim Ela me deu o folheto Me disse assim, toma meu filho, leia esse daqui, te fará bem Aí eu peguei, olhei assim e diz o seguinte Alimentação original Na hora que eu li esse daqui, ela falou de gordo Mas foi uma pessoa muito boa e só falou isso Então eu vou ler pra vocês aqui Nosso corpo se forma de alimentos que a gente come Ah tá bom, vou ler não Ah tá bom, essa daqui eu já li tudo É uma coisa tipo alimentação e eu tenho que fazer Tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer exercício Não adianta não Aí meu amigo, eu pensei assim O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tenho bike Vai aparecer pra vocês as fotos quando eu andava de bike Eu competia de bike, era bom Antigamente não tinha essa barriga que eu tenho agora Essa teta aqui Mas Como eu consegui um emprego e tal Faz dois anos que eu já não faço nada na minha vida Eu só trabalho mesmo, estudo Aí ficou tipo De lado treino De lado alimentação Aí chegou essa senhora aqui E me Tipo Me iluminou É É uma coisa que Não Não acontece com qualquer pessoa Tá ligado? Tipo a senhora Gente boa Fala assim Toma uma filé Lé essa daqui Aí me marcou Me marcou Porque A senhora muito Muito amável Era Era muito Gente boa Entendeu? Então é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês Em que condições estão as bikes lá E pra que vocês vejam Qual é a bike que eu tenho também Bora lá fora Que Vou mostrar pra vocês Beleza? Bom rapaziada Já estão aqui fora Meu amigo Que calor que tá fazendo Aqui na minha cidade Mas enfim Eu vou explicar pra vocês aqui o seguinte As minhas bikes estão aqui na frente Vou mostrar pra vocês Beleza Esse daqui É uma Trek Caliber 7 Olha aí É o modelo Acho que 2019 Esse daqui E esse de lá É uma GT Timberline 1.0 Que é o mais básico Esse daqui Acho que é o 2016 Um pouquinho mais velho Enfim Essa bike daqui Era a minha bike De competição Estão vendo aqui Tá equipado O pedal de sapatilha Pra bike Tem um monoplato De 36 A catraca é de 9 Os freios São de 180 De frente E de trás Os freios É a fluido Mineral E a outra Bike Que tá aqui É a mais básica Que eu usava pra treinar Que tem Pedal normal Tem o plato Três platos Não tem um monoplato Igual aquele Tem três platos E a catraca Só de 8 E esse daqui Tá com o pneu furado E o freio dele É de 120 E é a cabo O básico O que precisa Todo Todo ciclista É essa bike Aqui Se você é pró Acho que tem que Equipar um pouquinho Assim pra poder Pedalar melhor E poder Enfrentar mais A dificuldade Na pista E tal Beleza Eu vou explicar O seguinte Pra vocês Eu Comecei a trabalhar Não conseguia Treinar mais Faz dois anos Que eu arrumei Um emprego E aí Ficou foda Porque eu Quando eu era Empacotador Comprei essa bike Que tava um pouquinho Caro Na época Agora já tá barato Comprei essa bike Pra poder treinar Eu amo ciclismo Agora eu vou voltar Depois que aconteceu Aí com a mulher Com a senhora Então Hoje Não tem muito pra fazer Porque domingo Eu Pra fazer Um treinamento sério Assim Eu preciso saber Quanto é que eu tô pensando Pra poder ver Se eu evoluir ou não Eu tenho que Ver uma dieta Pra poder seguir Porque não é só Treinar e pronto Tenho seus processos Pra poder treinar Eu tenho que fazer Exame médico Pra saber Se eu tô bom Na verdade Tô me sentindo bom Mas talvez Meu corpo Com esforço Eu posso Sofrer uma lesão Alguma coisa assim Mas A gente vai treinar Eu vou deixar quieta Essa bike aqui Essa bike aqui É pesada É mais pesada E essa bike aqui Que é a mais leve Que eu Tunei ela Pra poder Ser mais leve E ficar mais confortável Eu vou usar Essa daí Pra poder treinar Agora Porque não vou competir Durante um ano Por aí Porque não é só Tipo Ah Eu tô treinando Faz dois meses Agora eu vou competindo Leva todo o processo E é isso Só eu tô passando por aqui Pra poder É Transmitir pra vocês Contar pra vocês O que aconteceu comigo Por que que eu vou Começar a treinar Eu quero gravar pra vocês O meu treinamento Porque vai ser Um câmbio Muito grande Na minha vida Porque eu tô gordo Gordo mesmo Nunca cheguei a ser tão gordo Eu era um pouquinho mais Mais magro Vocês veram aí na foto Eu não tinha pança Não tinha essa barriga Aqui grandona Não tinha esses peitos Aqui Esses peitinho Mas beleza Então Se você gostou do vídeo Deixa o like Não se esquece De se subscrever E é isso Tamo junto Valeu É nóis E fui